O que vocês vão assistir agora é uma live gravada na Twitch TV que eu tinha feito e pô, foi uma corrida espetacular, eu comecei batendo no começo, mas eu consegui recuperar e vocês vão ver aí como é que foi engraçado o final da corrida. Então eu convido você a assistir até o final, se gostar dá seu like, seu favorito, também queria lembrar que eu não tenho postado muitos vídeos ultimamente por, pô, falta de tempo, tem acontecido várias coisas agora e também manifestação e tudo, então vocês estão ligados como é que é. Então só pra descontrair essa manhã aí de sabadão, eu vou deixar esse vídeo aí pra vocês, valeu, valeu, é nóis. Os caras, os caras, os caras querem expulsar todo mundo, né, pelo amor de Deus. Os caras, os caras, os caras, os caras querem expulsar todo mundo, né, pelo amor de Deus. Os caras, os caras, os caras querem expulsar todo mundo, né, pelo amor de Deus. O último não dá. Agora eu vou sair aqui do mar. Vou sair aqui do mar. Ent Floyd, tudo bem? Vai, vai, vai. Proveço. Não dá, cara. O cara bate, faz a cagada e depois mete o pé. Dois ali, imagina que me tirou. Vou ficar ligeiro. Vai! Vou pegar os dois ali, o hotel está pulando. Vai, estai da frente. Vamos lá, vamos tentar chegar nos caras ali. Pelo menos esses dois aí. Um já foi. Vai filhão, vai filhão. Não aguenta... Não aguenta vaza. Não aguenta... Fica para trás. Olha aqui que eu estou pescando. Agora tem mais uma volta para passar os três ali. Um pouco mais rápido nessa curva agora. ensina descalado. Está quatro. Está melhor, hein! E é nóis Vai, vai, vai que eu não aguento Vai porque Não, já deu, já deu, já, vai Aposento, aposento Ai Ai, segura Ai, carrinho Ah, já era Quis fazer muito fechada Agora é folha Vai que dá, vai que dá Ah, que sujo, velho Vai, otário Fica aí, ó Quase que eu ganhei ainda, velho Ah, o cara me fechou, velho Nossa, ia ser engraçado se eu passasse em primeiro Aqui é a polícia americana, pô Ah, mas mesmo assim, ó Corri 1,39 Tá bom Os caras vão querer quicar na próxima também Bye, bye